Caralho, eu esqueci de tomar birita aqui Quem caiu? O Arama Esse Sergeant Woody é aquele do Hulkan, né? Não, é? É ele? Ele não era do clã quando a gente jogou com ele É, era Era? Não era? Eu acho que não Acho que não, mas ele te conhecia Sim, será que É um cara que... Eu não era do clã mesmo Um cara que você tava jogando com a gente Só que não era do clã, será que ele... Será que ele tava com 9 derrotas seguidas, ganhou 1 e ficou feliz? É uma nova que suporta Tô chorando aqui Tô chorando aqui Hum, esse tipo de comida da gata Tch 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 Retreat! Caralho, eu tô nervoso Ah! Até solaria, mas o Agni deu junto Olha a pressão do quiet dele Opa, caralho Quiet Fala, yes Eu faço Eu faço Eu faço Porra Cancel isso Cancel isso Não 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 Se você usar bolinha no chão, vai de boa se mirar Xangá suporte Xangá suporte? Ah, tá Não 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 Ela tem ult, não pula Eu sei E ela pegou em mim, por isso que ela tem ult Eu tenho que botar a roxa fechada A gente sabe que é um barco de botar roxa, né? Craca, procedão Você acha que seria muito roubada a habilidade do barcos curar ele? Parece um tiro, mas na ajuste seria roubado Ah, não sei se seria roubado É que ele já ganha bastante coisa Eu acho que ele ficaria muito bom na solo Ele ficaria um ótimo pick na solo Leads do ramo Cadê o Wagner? Vai pegar o Red? Tá gravando? Tô Oi pessoal Meio Meio tarde, né? Mas... Eu não tá bem? Eu sou ruim, muito ruim Eu não tenho vontade de meijar Eu não tenho vontade de meijar Talvez Não pingue em mim, seu sudorento Bem-vindo Onde estamos indo? Parabéns! Ah, ela ultou? Não... Eu tenho uma fodida nela, viu? Eu não tenho que estar querendo pular, porque ela ia estar. Aí ela ia ficar mais forte ainda. O problema da ult e da Wix não é só ela te puxar. É o Power. Tá ligado? Imuniatur de todos também. Virou um monstro. Um inimigo não poderia lidar. Viu? É assim que faz o League, não é igual você fez, morrer. Ah, desculpa. Desculpa, né? Eu não sou um Hui, né? Que é um triple... Não, não morreu. Ai! Bolada. Agora sai. Ele é louco! Eu errei minha ult. Ah, idiota. Eu só queria me curar. De quê?! Idiota. Que? Ceteia. Idiota? Ah, como... Que vão... Ah, todo mundo não tem um fim de mijar. Amaram o buff? Eu passei que tinha buff no mundo. Eu não posso ficar pulando pra cima do Cerberus perto da torre dele. Sim, é maior chato isso. Mas você rotar, senão não é puxado. Se eu estiver rotando, eu não tomo no capo? É, sim. Eu não tomo no capo. Eu não tomo no capo. Então eu posso pular. Mas se ele for esperto, ele espera você rotar e a Ursina não tá aí. De novo. Tá igual ontem. Tá igual... Ontem. 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 Mano, eu fiquei puto, velho. Ah, eu fui assistir um pouquinho ontem. Toda hora alguém apareceu lá mesmo. Mano que saiu daqui, hein. E não era tipo... Não era... Caô não, meu. Falando que tava sendo acampado. Todo mundo tava na porra da sola, velho. O Ganesha é muito que eu toco, velho. Com o teu controle. Ai... Eu não podia pular pra cima dele, Chido. Você falou merda. Você errotou? Eu não tinha uma outra. Porra! Aí até porra também, né? Caralho! Deixa eu xingar você, obrigado. Sabe por que eu sou o jungle? É, culpa do jungle. É que eu até achei que eu ia matar ele com um pull e ult. É, filha. É... Tá. Aí eu morri, entendeu? Ah, o urx eu sou ult. Sai do buff dele, sua piranha! Ah, o urx eu sou ult. Sai do buff dele, sua piranha! Eu tava ali tentando roubar meu buff. Tava! Tava aí no seu buff. Sem vida ainda. Piranha! Tem um Cerberus no top, tem ali. Fulalve essa porra! Ih! Cate a plau, Chitão! Cate a plau! Cate a plau! Cate a plau! Eu quero morrer logo pra DM já. Ai! Uma urx de Golden Blade?! Pra... Pra que Golden Blade na Winix, urx? Eu sabia. Ele tá testando o build. Na Winix! Ela clica 2, ela limpa o buff no mesmo hora. Vou fazer... Oh, shaquinho! O shaquinho! Eu achei a quadripinha... Você falou que em 10 minutos ela ganha esse jogo, Chitão. E aí? E aí? Bora, pô! Ruxar aquela duo lá e levar tudo. Não, não tem ninguém aqui. Muito maravilhoso! Cagou essa Wilix! Chegou perto dela e ela montou um cavalinho Cavalinho Eles poderiam fazer tanta skin para a Wilix, montando as montarias dela Um bagulho maior bizarro Mentira, isso não me pegou Isso não me pegou, velho! Eu não estava no reino de Egito! Assolado Vai, 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 cêbrelos, dança uma wave, cêbrelos Não? Ah, babá não sai daqui Ah, louco Cêbrelos é minha torre e minha vida, velho Que ódio que eu tenho disso Você pegou o Speck morrendo pra torre e xingando a torre É, mano! Os caras só ficam na torre, cara! Nossa, eu tenho ódio de player assim O Speck em todo jogo morre pra torre, tipo, cê deu? É, tentando somar o caso Sem dúvida Eu também Eu de solo sou assim Eu de solo sou assim Já desceu só que eu posso divear tanto Vai cair minha torre Já desceu só dive quando eu tenho certeza que eu vou matar o cara Tom, pra não, pra não Caralho, já começou a outra defesa mágica, maluco Buff? Por que você não vai pra mim? Qual que é? Atrás? Já falo daqui Bits do Holy Estou procurando o Holy Ah, ulti da... Ulti da nossa Culpa desse jungle que não acompanha Shhh Bits blue, rama, tá? É uma noca esse suporte de Bits Ah, stun! Vou mijar, já volto Ai, eu morri Hahahaha Pegue esse Jungle-Boss e mande-os! Não, tem um espelho. Meu Deus, quase beijei. Ah, vai com a punta piranha. Ah, deu dash. Meu Deus, todo mundo tem dash nessa luceta pra sair da minha ult. Dibra! Ou não. Cala a boca. Brinca. Vou defender. Vou defender o titã. Pinox. Atacar a rota do meio. Ah, todo mundo tem dash nessa luceta mesmo? Sim, é muito ruim. Eu quando você luta e eles dão dash pra trás. Tem uma vez aqui na esquerda. Essa é a ulti precoce aí, minha filha. Ah! Tem o pã. Vou te dar o Elix. Ah, todo mundo tem pulo nessa luceta também. Agni pegando aí. Eu tô falling back. Ai, Agni. Ai, nossa senhora, vou te dar nox. Oh! Morri. Beats e erges do Hama e do Agni também. Boa sorte. Preciso me curar aqui na agenda. Oh, a vida do Hama. O Tifu Power cura muito. Ah, atrás de vocês, atrás de vocês. Eu chego, de volta. Tava me curando. Você era o B ou o Hama tá aí ainda? O Hama não. Ah, tá afim, tá afim, tá afim. Ah, que safado que tá aqui ainda, ó. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Cadê o seu Tchu 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 Tchu? Vou fazer depois. Agora. Malacos, a gente. Ah, só pra me caltero? Chegou. O Hanish é full Disney World. E aí? Hum, madrida dela, gente. Eu tô morrendo, Tchu Tchu. Aconteceu um pequeno erro de cálculo aqui que ninguém viu, tá? Foi só um pequeno erro de cálculo na Nokia. Tem um Vagran é sem dash ali no ish. Man, dá-me logo se eu chegar uma vez que você ficou full life aí. Oh, deu-me. Fez de meia porra. Posso olhar nada. Uh, que suje da porra de uma X ali. Você viu? Ela pulou bem na rola. Aham, caralho. Eu só ouviu, jump! Aquele ramo vai querer ver lá dentro. Mas que absurdo. Porra de build-esque que o Cerberus tá fazendo aqui. Fez duas defesas mágicas diretão. E agora ele tá indo pra life shield. O maluco tá em shock. Acabou de lutar. Meu Deus! Vai, Poseidão. Leita eles, Poseidão. Boa. Ult da Nox. Piranha! Tem uma Welyx muito na merda aqui. É, eu tô morto. Tomei 33 bombas do Agni. Ah, vagabunda! Que porra de que desce do mundo! Vai chegar muita gente de volta aí, a Welyx e tal. Tô aqui, Gabi! Vem! Oi! Oi, tudo bom? Tinha só um pouquinho atrasado. Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Mano, vai chegar uma Welyx aí em vocês! Cês tá ligado, né? Ih, Gabi. Se fodeu, mano. Ih, tô Gabi. Eu avisei! Eu... Eu avisei! Vocês não viram! Tito, cala a boca! Eu avisei! Eu avisei! Primeiro que você morreu! Sim, mas eu falo assim, ó. Recua! Que vai chegar! Eu tô vivo! Se tá morto, eu tô falando! Se tá morto, eu tô falando! Ou se tá morto, eu tô falando! Eu tô dando opinião do jogo. Ok, lifej! Mas essa é a verdade? Lifej é esse, meu filho? Ah, tá. Ai, ai. Que ótimo! De mim? Eu não fiz nada, porra! Nunca falei, eu avisei com essas pessoas. Vocês vão dormir no sofá. Não. Não tá safagem em casa? Tem? Não tem. Ah, não tem. Que speed bonito dele. Nem eu ouse fazer. Ai, meu Deus! Acho que eu posso, né? Não, 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 não. Obrigado por vir. Ah! Sai daí, Chito. Você vai morrer. Tá chegando uma única que tá o duro. Não, filho da puta! Eu morri? Eu morri? Eu acho que não. Mas você estava sendo irônica. Ult do Rama. Ah, tem um defesa mágica, velho. Toma a culpa dele. Pesadude. O cara tá com duas defesa mágicas direto. Ele tá indo pra Bancroft? Wtf? É! Tá vendo em dinheiro. Tem cura, olha lá. Life Shield. Ah, não tem muita cura pra fazer. A gente cura. Cadê isso daqui, ó. Será que o Rama tá curando? O que? O Rama. E ele só tem ase. Ele tem Brawler, então. Sim. O que? É um Rama de Brawler. Ah, ele não broca, né? Não. Ok, ele vai brocar na ult dele, pô. Beleza. Você pula, daí eu pulo de cá e fica todo mundo beleza, beleza? Beleza? Não quero. A gente já tá na base. Mas... A gente já tá na base. Mas... Nossa senhora, meu dano. Está descomunal. Vídeo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O Cébrus puxa a torre, velho. Explica isso. Beds e aéres do Rama. Caralho, ele pegou a nível 17. E ele tava 3 níveis abaixo de mim. Cébrus missin aqui. Não tem um ataque aqui Ah, tá atrás Não chego nessa solo aí Ah, não preciso queira do jeito Ah Deu o Alex aqui O server eu falo dele O server eu falo dele Não tem nem que fazer uma física Não, eu sou um League Não tem nem que fazer Eu só aviso, tá ligado? O maluco é burro pão caralho Eu falo que vou dar o nosso cara pra ajudar Burro é você Ai, meu Deus Caralho, Alex é puro Vai morrer na hoste dela Ele tá indo ainda Ele tá ajudando, olha lá Caralho Caralho Ah, você quer brincar? Nox, eu não quero brincar com você Eu não pensei que o gol vai Se não fosse eu tirar Nox, eu matava ele Eu morri pra torre Ou não A Gabi meteu uma piroca neles Nossa, eu sumi Tô sem vida, você é fora filho Boa sorte Caralho Tá doido filho Feidão, minha vida Feidão, mano Feidão, mano Olha aí, vou morrer agora por tua culpa Minha culpa Olha a vida do Agni lá, mano Eu matava o Agni, velho Cara, eu vou muito morrer com esse item agora 25% Tá sem ult Nossa senhora Tô fredido Não podia ter fredido Quem? O Willis O Alex De Golden Blade Se fosse o vídeo certo Mas olha só Um inimigo não poderia lidar com a nossa celebração Então o Cerebelo nesse game Cerebelo Ele me mata, eu acho que eu tô de bombas Mangras, quer dizer Para o momento Sua camiseta hein? Você sente aí? Mano, como que eu não... Uuuuuh Oi, Cerberos Mano, é que tipo, tem uma altura que não dá dano Mas ele já tinha descido Mas ele já tinha descido Eu dei nocap nele Sim, você deu nocap Mas eu esperei um pouquinho pra ele descer Tchau Mas o tchau não foi Você passou no túnel Sim, buceta Tem esse vídeo aqui Pra esperar o Alex aqui Igual você fez naquele vídeo de estar na sua decisão Você percebeu que naquele vídeo você colocou muito tempo se esperando? É, mas eu acelerei Sim, mas ainda assim Mas eu ia mostrar o que que eu fui fazendo Tipo, eu fiquei literalmente 3 horas esperando o cara Sim, você colocou 3 horas Fiquei muito puto Fiquei muito puto Porque ele tinha me dado desde o começo do jogo Eu tinha tomado... Eu vi esse vídeo Nossa, tava muito puto com aquele danado Eu queria só me ligar dele Ai ai ai, não Agni Não Agni Não Agni Não Agni Não, Roma Não, não, não Não agni Não agni O Agni Mandou as bombas Ai... O time tem destruído uma torre no meio do inimigo! A Gabi aceita mais vaso do que eu! Não é muito difícil de todo jeito! Doidonem! Doidonem! Ai doidão! Calma, calma! Não me vê, 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 não me vê! Au! Acabou! Tem alguém ali! Tem speed lá, eu acho! Vai lá, rouba o speed! Rouba o speed! Tô aqui, pô! Relaxa! Tá vindo o Wagner! Buceta do caralho! O Zenox, velho! OI Wagner! Tá sem ativo ele! Ou o Obitz, no caso! Aquele pulo da gazela! Aquele pulo da gazela! Falta só acertar, mas tudo bem! Kachablow! Double kill! Kachablow! Kachablow! Eu pego você e a minha! Ah, vou no Kachablow e devo ser a minha! Ih, rapaz! Caralho, o dano dela, fi! Que bom! Que bom! Que bom! Meu coração! O Ganesha fodeu, Alguerix! Kachablow! 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 Choquinhos, choquinhos! Não dá, não tem o que acertar! Casa Gold, é Oni! Kachablow! 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 Quase mais no mesmo, que o Bokos! Kachablow! Liga! E a Nogada da Bota, é poly, né? Tudo bem! Tem um pouco que Red! Eu quero ele. Me dá. Eu não quero ele. Tô com 4k gold. Caralho. Vai voltar e vai comprar a loja inteira, avisa. Nossa, deu fofo pra fechar alto e ia... Como que era alto, em inglês? Deathbringer. Deathbringer. Toma botão na cara aí, palhaço. Briga de arrota e bafo. Quem que ganha, Chico? Arrota, que arrota estuna. Mas o bafo dá as mãos e tira. E tira a proteção, é. Olha o porra essa porra aí. A Aegis. Mas ela vai, Chico, né? Ela tá comendo idiotas. Caralho, tá batendo pouco. Né? Tirou só 70 e 50, pô. Eu tava vendo só pelo jogo mesmo, a vidinha dela lá de longe. Sumindo. Não. Mas ela tá comendo idiotas. Não, voltou. Ela tá sem dash. Pra ficar lá na dor. Ai, 500! Rang does meio que fazer ficar bem papelzinho. Eu não tenho ar. Tem? Ah, tem, tinha. É isso que eu tô querendo. Eu sei que tem. Ai! Só diz bombeira, cê viu? Ai, ele sai muito, vai pro Chico. Não, Chico, Chico. Caralho. Chico, Chico. Eu vou morrer. Ai, eu caí de cara na porra da... Não, filho da puta. Tadinho desse ramo, mano. Tá caro até a mãe nele. Ah, eu morri. Mano, é um ADC de ataque básico fazendo build de skill. Tá, Rang does não é uma boa ideia, viu? Eu queria avisar vocês antes disso. Faz... Rony. Headseeker. Headseeker? Mano, cê vai dar um bombão, cara. Ah, tem que dar cinco básicos, mal broxante isso. Ah, tem que dar cinco básicos que cê faz em qualquer momento. Faz asas, Gabi. Se você ficar dando auto-resente o tempo todo, cê vai sacando essa merda. Naaah, vou fazer alguma outra coisa. Quatro, quatro, três, seis. É, tipo, daria pra jogar três partidas, como a gente falou. A gente não terminou nem a primeira, hein. Então, esse alerta pra jogar é? Como assim, Gabriela? Eu tenho aula? Não, 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 não. Deu boa, deu boa. Não, pode surgir, não. Vai surgir, vai, f***. Vai ter que faltar na aula já na sexta, a gente tem que ir. Hehe. Ah, vai ter, eu vou ter que averiguar a sensação e mandar uns e-mails. Pega um atestado, pô. De que? Ah, não sei, inventa um... Passar com dor no dedo. Uhum. Dor na ponta do cabelo. De tanto jogar, Rospor. Congratulations. Oh, they gotta say congratulations. Ah! Jesus Cristo, filho! Ult da Helix. Caralho! Atrás da gente, tem uma ali sem ult. E morta também. Minions! 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 Me ajuda, Jimmy! 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 Me ajuda! Ai, meu Deus! Ah, GG? G? Não sei, vou dar B, porque não tá revido não. Acho que é. Só tem ela viva? Onde tá? Estão na tenda? Ah, não acredito que não caivou. Tô chegando pra salvar o dia, pô. Ela me gritou essa piranha, por isso que... Tem muita gente aqui. Ah! Zorig, D&D. Vai, Zorig, GG! Cara, é pra ter levado. Caralho, mano. É só a Willis. Ela tá de crítico. Ela tá de crítico, sim. E se chegar lá dentro? Por que você tomar uma cutucada dela do Will pro cara assim? Ah, vou sair viva aqui, não. Ah, lotou? Quem faz crítico numa Willis? Ah, dá pra fazer mais vezes, não que eu faço. Cara, ela tem skill suficiente pra dar hit kill. Vou levar essa coisa louca. Se eu montar o Bust pra você, você é ruim. Ah, é? Nossa! O cara bravo com você. Você é ruim. Ah, ela chegou lá muito. Nossa! Mas eu sou menina! Eu tenho! Eu tenho! Não, ela mandou o meu! Ah, mata! Mata ela! E ela montou no Calder. Calder? Calder? Tá igual eu chamando de cavalho. Tem muita gente vindo atrás. Cavaleando. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Eu não. Caralho, meu moleque, ta dentro do quanto eu moro. Ha, ha, ha! BITS DO AGENES FILHO DA PUNTA ULT DO HAMMA Tá, HB Caralho, ulti do Ganesh Tanco, ulti da MACUS ULT DO AGENES FILHO Vai pra puta Tijani Caralho Caralho, ulti do Ganesh ULT DO AGENES O Ganesh caiu Eita caralho Se esse Ganesha não ganha não O cara ta bravo Tu de speed caralho Tá matando ele Filhos da puta Sai do meu Ganesha Não vai, vou tomar ulti, relaxa Caralho, o Ganesh aqui tem um kill ainda Foi pra casa Do caralho Desqueira, tem um monstro ali Eu preciso da jungle Por favor A sua esquerda Felicidades Vamos agora Beats do Hama Beats do Hama Ai tem um Agne aqui de novo Uma Willic Daí Ai meu caralho Olha esse shield Do caralho Beijo do Hama Foi, ativou um shield do tamanho Toda hora Ativou um shield gigantesco Ele ta com a build de mana? Achei que ele já tava no fight Ele ta mano no cu Shield gigante da porra Hahaha Aquele carassizinho de 1x Nossa Vou te dar uma pena Certo Tem a maior parte da sua direita Tenta Nossa, o Zeeb ta ficando empacarado Matheus Você tem defesa mais essa porra Olha o critico, filho Ué, voltei Sua força médica está sob ataca! Quando ele morreu eu tava top dando ainda Tava Tava gravado Desde a face que tava lá no Titan Não, 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 eu fiquei top dando na hora que eu morri Agora eu vou roubar o vó porque ele tá morto Não vai roubar nada Não vai roubar nada Não troca minha ansele não, obrigado Eu bato nele, ele tá sem defesa mágica Eu bato muito nele na verdade Eu bato muito nele na verdade Preciso me curar na Wave Olha os caras aqui atrás Pronto, tá foda Ué? Holy fuck Na ignorância mesmo Levar direita? Ou beat Caralho, 600 no vasco dele Caralho Ah, mas tá no segundo Esse Agni é uma piranha Caralho Pra que isso gente? Mas porra Não 3 ult É que uma era do Do Agni Ele vai Vai Tá Foda o rama O Seven tá voltando Viu? Mas aqui ele escutou É só subir É só ficar com o Kalbot ali Caralho, roubou meu top damage Filho da puta De novo não Primeira vez que eu sou soltando Você pega o top dano Deu c** velho Tá gravado, pô! Tá gravado, pô! Beleza, você vai ver, caralho! Você que vai ver, caralho! O jogo tá muito longo, agora já caiu ainda. Eu não sou Cristiano, sou mineiro ou sou merda? Não sei, é Cristiano pra ser burro, tem que ser Cristiano. Caralho, eu não ia receber. Tardino, você errama. Esse Agne, ele adora tacar as 3 do meu inimigo. Viu? De nada. Por ser o bis do cara pra você. Ah, o cara... Mano, eu dou predix no dash dele, ele não dá o dash. Aí depois que eu erro, ele dá o dash. Aquele aqui, ó. Você não deu a cheira. Ah, eu não consegui dar predix. Ah, essa Willix! Mano, essa Willix tá venenosa. Venenosa? Vai, não tem ativo? Vai, não tem ativo? Vai, que... não sei. Vai, mano. Jogando na cara. Ai, não, sai filho da puta psicopata. Vai, cara. Vai, cara. Do meu fire, pelo amor de Deus. Apenas que a gente não tem nenhum gol de verde, né? não, eu tô teando eu vou acabar trocando minha vida não tem força de poder 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 é nosso co... group up group up cara, ela tá indo pra rede a Uirix a Uirix tá muito puta a Uirix tá muito puta ela tá sem empenha, ela tá indo pra cá ela tá sem empenha, ela tá indo pra cá olha aí eu vou morrer eu vou morrer vai tomar no cu dessa Azul Chimim cacaputo que pariu, sua vagabunda eheh 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 ehereh eheh noir bok snor 1200 É dos Robis? Não, eu gasto o Dash mesmo 3, 2, 1... Fui Essa é bobeada Essa é bobeada Foi muito sincroninho ali Ah, top danos, Urig, e aí? Ah, isso é muito bom